Confira os principais destaques e o que vale a pena ficar de olho esta semana. Na última semana, o IBGE anunciou o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país, que subiu 0,61% em abril. Apesar de ter vindo um pouco acima do esperado, o IPCA mostra uma clara tendência de desaceleração, considerando os últimos 12 meses o indicador acumula alta de 4,18%. Hoje teremos a última leva de resultados do terceiro trimestre de 2023, destaques para os resultados de Magalu, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaúsa. Na última semana, a Petrobras anunciou resultados que superaram as expectativas, registrando um lucro líquido de R$ 38,1 bilhões. Ficaremos de olho em Petrobras para vermos as possíveis mudanças nas políticas de preço de combustíveis, investimentos e dividendos. No final da última semana, a Light pediu recuperação judicial. A empresa de energia, que atua no Rio de Janeiro, tem dívidas superiores a R$ 11 bilhões. A expectativa é que, nos próximos dias, a companhia apresente um plano para seus credores. Assista ao vídeo com todas as informações no nosso canal do YouTube. O link está na Bill.